Solzinho quente, uma coquinha para refrescar. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo uma limpeza no meu PC Gamer, porque como vocês podem ver aqui, ele está meio sujo. Meio sujo não, ele está bastante sujo, para ser sincero. E eu vou estar fazendo uma limpeza nele aqui. Não vai ser uma limpeza muito profunda assim não, mas eu vou desmontar ele e vou remontar ele depois. E é bom também que eu mostro para vocês aí, para quem não souber, se alguém não souber como montar um PC Gamer, eu mostro aí para vocês como é. E é isso, eu vou estar começando a desmontar ele aqui e fiquem aí com essa belíssima timelapse. Bom, como vocês puderam ver aí, eu desmontando essa belíssima máquina, ele está, assim, consideravelmente sujo. Não dá para falar que ele está em um estado crítico assim, mas vocês podem ver aqui que tem uma poeirinha aqui ali, uma poeirinha... Não, né? Essa poeirinha, para falar a verdade, está até bem... Se plantar uma árvore, se plantar uma semente aqui, nasce uma árvore. E aqui também está uma situação complicada. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui, ó. Nesses cabos está muito feio. Está muito ruim a situação. Eu acho que eu não vou desmontar ele para limpar ali atrás, porque nem tem sentido, né? Eu vou estar desmontando ele só mais por cima aqui, na parte que dá para a gente ver. E se liguem nisso daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de uma forma que dê para ver. Aqui. Está bem sujo, bem sujo. Uma situação meio complicada. Mas vamos lá que eu vou dar uma geral nele aqui. E vocês vão ver aí como é o procedimento. Eu vou estar desmontando aqui todas as peças dele primeiro, tirando tudo de dentro do gabinete e já volto com vocês. Bom, pessoal, então está tudo aqui em cima da mesa. Tudo não. Faltam algumas partes, tipo HD, fonte e SSD. Só que eu não vou tirar essas peças, porque elas ficam escondidas ali embaixo do Bessel Cover. E não dá para ver, então acho que eu não vou mexer nisso. Mas vocês podem ver aqui que esse funk, que era o Exaustor, que estava atrás, ele está judiado. Está numa situação crítica esse daqui. Os outros que estavam em cima não estão tão ruins quanto aquele, porque esses daqui eu já tirei eles algumas vezes para limpar também. Até porque eu tinha um watercooler, então eu tive que tirar o watercooler. Eu já aproveitei e limpei ele. A placa-mãe, cara. A placa-mãe, ela está bem suja, mas é só nessa parte de cima, como vocês podem ver. Porque essa parte aqui é a parte que fica perto daquilo ali e o som estava jogando o ar para baixo. Então acaba que sujou aqui mais um pouco. Mas não está tão ruim assim não, viu? E eu vou te falar, cara, que eu fiquei impressionado com uma coisa. Esse CPU cooler aqui, ele não ficou sujo, cara. Ele está muito limpo até hoje. Assim, não sei as aças ali atrás, mas pelo menos aqui o negócio do dissipador mesmo, vocês conseguem ver ali dentro, ele não está tão sujo. Ele não está muito ruim assim não. A situação dele até que está bem agradável e eu estou impressionado assim, viu? Deve ser impressionado. É, dá para ver que as aças ali dentro, acho que não vai dar para vocês verem, mas está bem limpo. Eu consigo, eu olhando aqui, eu consigo ver que elas não estão sujas, não estão com terra. Impressionado. Está muito de boa isso aqui. Tem o dentro do gabinete também, eu vou... A placa de vídeo eu nem vou falar nada porque, pô, a placa de vídeo está limpíssima. Nem vou mexer nela, vou deixar ela aqui, ó. Vem com a minha almofada de coração, de flores. Deixa eu mostrar para vocês aqui o gabinete. Mas isso aqui é o que está mais crítico mesmo. Gabinete, como é que ele está por dentro. A situação está muito boa, para ser sincero, né? Esses colores aqui também, acho que eu vou estar tirando eles. Eu não sei se eu vou tirar eles, eu só passo um pincel aqui. Mas eu vou ver. Aqui dentro está bem sujo. Está uma situação meio crítica. Aqui também está sujo. E no cabo eslivido também, eslivado. Está aqui bem sujo. Aqui atrás está feio. Estou até cansado, cara. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Agora eu vou limpar ele aqui. Vou deixar uns trechos aí para vocês. Limpando ele. E quando estiver pronto, eu... Quando estiver pronto não, é. Quando estiver feita a limpeza, eu volto aqui falando com vocês. É isso. Não foca, né? Mais uma escova de dente velha. Cara, essas frontais aqui são do caralho para tirar, hein, mano? Pelo amor de Deus. Muito difícil. Muito, sei lá, muito duro para sair fora. Mas eu vou arrancar esse negócio aqui na mão. E porra. Eu vou estar fazendo a limpeza aqui agora da placa-mãe. Do conjunto do kit todo, né? Eu não vou estar desmontando porque tem uma pasta térmica aqui embaixo. Que tem uma qualidade melhor do que a que eu tenho. Então eu vou só estar desperdiçando. Porque já está até limpo. Então eu vou fazer a limpeza aqui embaixo. Paca-mãe limpa como nova. Eu limpei da melhor forma que deu para limpar. E é isso. Como eu disse que era a hora, me impressiona que isso daqui não está sujo. Esse dissipador aqui. Muito bom, né? Quanto menos sujo, melhor. Mas é isso. Paca-mãe está limpa. Todas as partes que estavam muito sujas. Eu passei o pincel. Deu uma boa melhorada. Aqui na parte de baixo também está bem limpinho. E tirei as memórias também. Limpei as memórias. Limpei o slot das memórias. E é isso. Eu acho que agora é só começar a montar ele. E infelizmente, eu acho que vocês viram num vídeo que eu postei recentemente. Quem não viu, vai lá ver que é o vídeo do setup. Eu comprei um SSD NVMe que eu tinha pagado. Era uma amostra de engenharia do 980 Pro. Evo 980 Pro. E por R$28,00. Infelizmente, os caras não enviaram. Eu acho que teve pessoas que receberam. Mas o meu, infelizmente, não enviaram. Então, não chegou. Mas eu estou pretendendo comprar um SSD M.2 mesmo para colocar aqui. E aproveitar, né? Que minha placa-mãe tem para utilizar. E vou utilizar. E é isso. Eu vou estar terminando de limpar as outras peças aqui. E volto com vocês. Começa a montagem aqui, então, da placa, né? Depois de você tiver montado o cooler e colocado o processador. Ou tiver colocado o processador e depois o cooler por cima. Não esquece da pasta térmica, hein? É só colocar as memórias. Eu tenho aqui duas de 8 GB. Sempre instalar nos slots 2 e 4. Então, aí seria 1, 2, 3, 4. Sempre instalar no 2 e no 4. Porque se você tiver só dois pentes. Esse vai ser o dual channel certo. Eu acho que no 1 e no 3 até funciona. Mas, pelo que eu sei, indicam o 2 e o 4. Então, é isso que eu vou estar fazendo aqui, né? O 2 vai ser da XPG. Gosto que é bem calibrado aqui, né? As marcas do meu PC. Juhur da China. E XPG. Não sei falar. Coisa boa. Dá o claczinho. Tá instalado. E é isso. Acho que pela placa-mãe é só isso. Aqui agora é só colocar a placa-mãe dentro do gabinete. E colocar os parafusos. Colocou a placa-mãe e os outros componentes, no caso, dentro do gabinete. É só colocar os parafusos nos extremos aqui, né? Nas pontas. E depois você coloca no resto dos lugares. Caso você só tiver quatro parafusos, só coloque um em cada ponta. E vai ficar beleza. Parafusos colocados. Agora é só conectar todos os cabos da devida forma correta, né? Já colocamos a placa-mãe. É só colocar a placa de vídeo e os fãs e conectar o resto dos cabos. Na verdade é só conectar o cabo da placa de vídeo. Bora lá. Colocar a frontal aqui também. Bom, creio que por fim é isso. Está até de noite já. Por isso que está meio escuro já. Porque eu demorei um tempo para voltar e continuar gravando. Mas eu já coloquei a frontal aqui. Como eu falei para vocês. E agora é só dar o power e ligar o seu monstrinho. Bonito, 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 bonito. Agora é só esperar o PC ligar. E voar lá. Ser feliz. Acho que o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse ligadinho aí. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova aí. Você está montando seu novo PC aí. Espero que tenha aprendido alguma coisa nova. E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.